Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Você está no Casal 31 Gourmet e eu me chamo Fátima. Hoje o Casal 31 Gourmet vai trazer pra vocês umas comprinhas que nós fizemos, algumas coisinhas pra nossa pizzaria delivery, tá? E umas besteirinhas pra ter de casa, tá bom? Então, desde já, eu peço seu like, não esqueça de ativar o sininho, deixe um comentário pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo! Vamos embora pro vídeo! Olá, então, pessoal! Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra nossa casa e algumas coisas pra nossa pizzaria, tá? Então, tá aqui. Aqui eu comprei três pacotes desse papel toalha, tá? Que vai ficar um aqui, os dois pra pizzaria, tá bom? Tava lá na promoção 299. Aqui, olha, quatro pacotes de Fandango. Se você comprasse os quatro, sairia por um preço mais em conta. A torcida também, trouxe quatro de bacon. Trouxe esse bolinho de chocolate, esse de coco, que quem pegou foi meu esposo. Trouxe seis pacotinhos de miojo, de carne. Aqui também, quatro baconzitos também, sairia por um preço mais em conta. O café Melita, tradicional, porque da outra vez, do outro vídeo, eu só trouxe um, então eu trouxe mais um. Aqui eu trouxe esse pãozinho aqui, visconde. Trouxe a cebola, foi 3,90, tá? Foi 980 gramas o que deu. Tava 3,98 o quilo. Nós trouxemos duas coisinhas desse aqui de peito de frango defumado e esse aqui, esse salamezinho, tá? Aqui nós trouxemos, tava na promoção por 22,90, a coxinha da asa por dois quilos. Então, nós trouxemos três pacotes, tá bom, meus amores? Aqui nós trouxemos a linguiça fina, apimentada, foi 18,35, tá bom? 18,35. Aqui nós trouxemos a sem bolfino moído, foi 29,40, 48, tá? Deu 986 gramas. Aqui eu trouxe músculo, tá? Deu 37,13, trouxe, passou um pouquinho de um quilo. Aqui eu trouxe pá, o memiolo da pá, ó. Deu 36,18, tá bom? Deu um quilo e 200. Aqui eu trouxe, meu marido pegou três copas lombo, esse aqui deu 10,83, o quilo tava 20,90. Essa bandeja deu 12,75 e essa aqui deu 15,68, mas isso aqui é a costelinha, tá? A costelinha. Aqui nós trouxemos duas linguiças dessa aqui, alegre, a gente nunca comprou. Meu esposo trouxe pra experimentar. E trouxemos quatro pacotes dessa linguiça da Seara aqui, de frango com beco, que a gente já conhece. Gente, é uma delícia, tá? Aqui eu trouxe essa coxa de frango porque tava 9,90, tá? Aqui nós trouxemos manjericão, tá? Pra pizzaria também. E pra pizzaria nós trouxemos quatro amarrados de Pepsi, um litro e meio, porque tava na promoção, tava 3,89. E trouxemos dois de Guaraná Antártica, um litro e meio também, que tava o mesmo preço, mas a Pepsi costuma ter mais saída. Eu trouxe esse Supremo aqui, tá? Dessa vez eu trouxe do azul. Eu ainda nem usei o verde ainda, mas trouxe desse aqui, tá bom? Meus amores, tô mostrando pra vocês, tá? Isso é o mesmo vídeozinho pra mostrar pra vocês o que nós compramos. Então eu vou falar pra vocês o valor que eu gastei, mas eu vou falar separado. Hoje eu não vou dar total de tudo, não, porque da pizzaria nós compramos separado, tá? Porque meu marido comprou no CNPJ dele. Então da pizzaria ficou em R$151,49, tá? E as bobagemzinhas, né? Porque aí teve carne e tal, deu R$457,99, tá bom, meus amores? Então desde já eu agradeço a vocês, tá? Peço pra vocês não esquecerem de deixar aquele like bacana, ativar o sininho, continue conosco, um beijão pra todos e até a próxima. E até aqui nos ajudou o Senhor! Tchau, 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 tchau Obrigado.